Põe os meus olhos em você Um dia pra esses olhos sem te ver É como o chão do mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora a rua vazia, chora Põe os meus olhos vidram ao te ver São dois fãs com par Põe os meus olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz nos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A tua boca é minha Que a nossa música eu fiz agora Lá fora a lua irradia Glória a glória E eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Faço as pazes lembrando Passo as tardes tentando Lhe telefonar Lhe telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca lá fora Eu vou Guiando Eu te espero, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também Eu te amo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Eu te amo Eu te amo